Fala, Minas! Tá começando, esse é o primeiro programa do ano e a gente começa falando sobre uma coisa muito boa pra região de Poços de Caldas. A ideia do programa, como eu sempre gosto de dizer, é fazer com que o nosso programa seja uma abertura de comunicação entre os municípios, as prefeituras e as câmaras municipais, juntamente com você, pra você saber o que tá acontecendo na sua cidade com o melhor aprofundamento. Então, por isso que a gente vai falar hoje sobre a abertura do edital para a construção do Centro de Oncologia e Nefrologia de Poços de Caldas. É uma coisa que, pra mim, que eu morei ali durante 7, 8 anos da minha vida em Poços de Caldas, eu posso te dizer que esse é um desejo da população de Poços de Caldas há muitos anos. E, pelo jeito, isso vai acontecer no ano de 2023. Já começaram os projetos, já parece que tá tudo encaminhado. Então, hoje a gente traz mais detalhes de como vai ser esse projeto em Poços de Caldas, se já tem previsão de início de obra lá. E, pra isso, pra gente falar mais sobre esse assunto, eu vou pôr um vídeo pra vocês ouvirem, pra vocês assistirem, do Tiago Cavalenha, que é secretário adjunto da Secretaria de Poços de Caldas, Secretaria de Obras. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o CETAS. Boa tarde, Ricardo Lopes, passando algumas informações aí sobre o nosso futuro Centro de Tratamento Oncológico de Poços de Caldas, popularmente conhecido como Hospital do Câncer. Ele está em processo licitatório. Com previsão pra abertura agora no final do mês de janeiro, no dia 30 de janeiro. Com um valor estimado aí de R$ 19,720,00, pouco mais que isso. Com uma expectativa de obras aí com prazo de 12 meses. Obviamente isso depende das questões climáticas, mas essa é a nossa expectativa, esse é o nosso projeto. Pra que possa ter mais um prédio atendendo a nossa população com a dignidade que merece. Grande abraço a todos. Obrigado, Tiago. Boa sorte aí a todo mundo da Secretaria de Obras de Poços de Caldas, a Prefeitura de Poços de Caldas. Como eu disse, é um sonho de muita gente que isso possa acontecer agora no ano de 2023. Pra trazer mais informações e mais detalhes sobre o que vai ser essa obra, a expectativa pro município e pra região de Poços de Caldas, eu vou conversar agora pela internet, via Zoom, com o Marcos Carvalho Dias, que é o superintendente da Santa Casa de Poços de Caldas. Marcos, uma ótima tarde pra você, obrigado por participar com a gente aqui do Fala Minas. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço o convite pra participar desse bate-papo com a sua audiência. Ô Marcos, o que vai ser o CETAS, o Centro de Tradamento Avançado de Saúde? No CETAS, vai ser uma grande clínica de Oncologia e Nefrologia. Hoje, na Santa Casa, nós temos 19 pontos de tratamento de Nefrologia, ou seja, de Hemodiálise. No CETAS, nós vamos passar de 19 para 42 pontos de assistência. A Nefrologia, nós sabemos, é uma assistência absolutamente necessária a quem padece do mal de rim, né? E então, com esse centro novo, nós vamos poder atender largamente a população de Poços de Caldas, até com certa sobra, para poder atender municídios vizinhos. E também, o problema da toda a quimioterapia e consultores do tratamento oncológico. Aqui em Poços de Caldas, nós temos o tratamento de radioterapia fora da Santa Casa, no Instituto Memorial. E na Santa Casa, então, vai continuar sendo feito, agora, com a melhor qualidade de atendimento, melhor conforto dos pacientes e uma capacidade de atendimento aumentada de todo o tratamento de quimioterapia desses pacientes. Marcos, eu estava falando agora há pouco, aqui no início do programa, eu morei muitos anos em Poços de Caldas, tem um carinho absurdo pelo município, que sempre me acolheu em todas as vezes, em todas as minhas passagens aí. E eu lembro que, até pouco tempo atrás, era um desejo muito grande, né? Da população de Poços, para ter um atendimento maior para esse tipo de doença, essas doenças que atingem, infelizmente, muitos Poços Caldenses e muitas pessoas aí do nosso país, né? Era um sonho de todos aí que isso pudesse ser realizado, né? Pois é, a nossa Santa Casa, além de atender os habitantes da cidade, atende em torno de 80 municípios ao redor daqui de Poços. A nossa micro-região toda é atendida aqui. E as nossas instalações estão apertadas e com dificuldade de aumentar o atendimento. E com o aumento natural da população, é decorrente, então, o aumento do número de pacientes de tratamento oncológico e nefrológico também. E daí a necessidade, que já vem de muito tempo, de construir esse novo centro. Agora, através de um acordo, é mais que um acordo, de um termo de fomento assinado entre a Santa Casa e a Prefeitura Municipal, foram disponibilizados pela Prefeitura os valores necessários à construção desse hospital. E é praticamente um hospital, porque ele fica em frente à Santa Casa e todos os pacientes que tiverem qualquer intercorrência nessas setas poderão vir a ser atendidos rapidamente na Santa Casa. Vai ser ali em frente, na parte de baixo ali, né? Não é na parte de cima, é na parte de baixo onde tinha uns cafés, tinha umas empresas ali na frente da Santa Casa. Onde que vai ser exatamente esse set? Vai ser bem em frente ao pronto-socorro, onde sempre foi o pronto-socorro, um terreno antigo da Santa Casa, onde ultimamente estava o estacionamento. Esse estacionamento vai ser retirado de lá, transferido para outro lugar, e nesse terreno, que é um terreno grande, de propriedade da Santa Casa, então, vai ser construído esses setas. Já está, todos os projetos já estão prontos, todos os lançamentos estão feitos, e o edital de concorrência já foi publicado pela Prefeitura Municipal. Nós devemos estar recebendo, nós, praticamente nós não, a Prefeitura Municipal deve estar recebendo as propostas para participação nesse certame no dia 30 desse mês de janeiro, e esperamos rapidamente dentro do convencedor para começar as obras. Bacana demais. Olha, você que é de Poços de Caldas, você que é da região aí, tiver alguma dúvida, manda agora para a gente, nós estamos ao vivo com o Marcos Carvalho Dias, que é superintendente da Santa Casa de Poços de Caldas. O canal, ele está aberto para você mandar suas mensagens via WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube aqui, da Rede Mais HD. Participe com a gente aqui, que nós vamos continuar aqui com essa entrevista. O Marcos, só para deixar bem claro, esse hospital, esse centro, ele vai atender somente os munícipes, os moradores de Poços de Caldas, ou vai atender o pessoal de Palmeirão, de Bandeira do Sul, de Botelhos, de toda aquela região, micro região ali de Poços? A micro região de Poços é uma micro região determinada pelo Ministério da Saúde. Não contempla o lado ali de Bandeira do Sul, Botelhos, Campestre, que são atendidos por Alfenas. Atende todo esse lado de cá de Minas Gerais, ou seja, Andradas, Ibitura, Santa Rita, etc. Mas é em torno de 80 municípios aqui do lado de cá de Distrito do de Minas. Entendi. Então, não vai atender? Só para deixar bem claro, como é que vai ser? Os municípios de Botelhos, Alfenas, Botelhos, Portanto, Palmeirão, que é distrito de Botelhos, Campestre, Cabo Verde, etc., são atendidos, normalmente são atendidos na microrregião de Alfenas. Esses outros municípios aqui do Sul de Minas, Ibitura, Caldas, Andradas, Santa Rita, etc., são atendidos aqui em Poços. Hoje, como é que funciona o tratamento oncológico e neufrológico em Poços de Caldas? Vocês têm um local para esse tipo de atendimento? Tem que encaminhar para outro município? Temos sim. O atendimento é feito aqui em Poços mesmo, em prédios da Santa Casa. A quimioterapia é feita dentro do hospital da Santa Casa, ocupo uma área dentro do hospital. A área é essa que vai ser liberada, então, para ser destinada a mais leitos dentro do hospital. Agora, outros serviços de consulta de oncologia são feitos fora do hospital, em um prédio ao lado do hospital. Assim como o tratamento de hemodiálise, é feito em outro prédio também fora do hospital. Esses dois prédios vão ter, posteriormente, remodelados e acertados para serem em outros centros de atendimento da Santa Casa. Então, com a hemodiálise quanto à oncologia, então, vão passar por esse prédio novo com grande crescimento de atendimentos. Entendi. Marcos, para a gente encerrar a sua participação aqui, qual que é a expectativa para esse novo centro aí da obra? Teoricamente, se começar, se der certa a licitação já a partir do final do mês de janeiro, vocês acham que em 2023 já dá para entregar essa obra pronta ou vai mais para 2024, essa conclusão aí? Nós precisamos ser realistas, né? E construir um prédio de quatro andares, como você mostrou aí em imagens, não é uma obra que se faça em oito, dez meses. Nós achamos, nós temos previsão de acabar essa obra logo no primeiro trimestre de 2024. Entendi. Então, em 2024, a expectativa é que esse centro de tratamento avançado de saúde, oncologia e nefrologia esteja pronto e atendendo aí os moradores de Poços de Caldas. É uma coisa muito boa, né? É, isso foi um avanço muito grande que nós conseguimos junto à Prefeitura Municipal. O prefeito Sérgio Azevedo se sensibilizou com a necessidade de fazer essa obra e dispôs a procurar recursos em Brasília sem a ajuda de deputados estadual ou federal, que nós não tínhamos aqui em Poços. Nós só temos um deputado estadual nascido aqui na cidade, que mais habita em Belo Horizonte hoje, mas o Sérgio conseguiu lá em Brasília uma verba interessante de um pouco mais da metade do valor que vai ser investido nessa construção. E ele, com recursos próprios do município, vai garantir a construção total dessa obra. De forma que, sendo licitado agora no final de janeiro, nós temos certeza que vai haver licitante e, se Deus quiser, no começo do ano que vem, vamos estar com o nosso centro de tratamento oncológico e nefrológico pronto aqui para atender melhor a população.